E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Wolfenstein The New Order Ó, vamos tá aqui então continuando nossa campanha, né? Bora lá Agora tem uns caras aqui querendo matar a gente Pior que o outro cara morreu, mano, mó triste Eu vou morrer E ele ficou Eu penso se eu morro pra... pro fogo E aí, Blasco, tem um helicópter ainda no nosso hangar Se você vai, nós podemos voltar para a gente, vamos para a gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos . 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 E eu perdi dois, três já Quatro, cinco Perdi cinco melhorias já Nesses capítulos E eu já tô no capítulo 15 já, caraca Ah, ah, ah Acho que não dá nem pra dormir aqui, né? Não mais Aí agora aqui que a gente vai poder vir nesse... Nesse duto O que é importante, mano? Eu espero que você tenha chegado O que é importante? O que é importante? O que é importante? Tudo em acordo com os números Esse dia, o número de consequências é 19 Uma primeira, por que não? Para a matemática, todos os nossos lados Devemos enfrentar 19 Na média, e aí nós ganhamos Eu tenho profissão com o que você me ensinou 11 no stack Eu te agradeço? Eu não me lembro se eu agradeço Eu acho que você deve agradecer o cara que é meu amigo Mas eu tenho acumulado Um adicionado 7 Do outro means Prior a este dia Eu estou no move Eu preciso encontrar Fergus e Caroline Você deve vir comigo E violar a minha model A model A model É leitosa à universidade Você me pediu para rebelar contra a lei da nature Não você vê? A rua em frente de você é long E é tão difícil Eu me pergunto Como você vai lidar O que você vai lidar O que você vai lidar É o fim Nesse dia Eu estou feliz Pegado Eu te我想 Java Camar Você é tão difícil Assim Todo mundo E apos Enggale Tá Perdendo Todudo Mano, que triste dela ter morrido. Que que o cara demorou, mano? Poxa. Meus pêsames, adeus. E aí, Blasco, deve ter uma entrada para o túnel de um túnel de pássaro, acho. Cuidado, esse lugar está brilhando com os negros mais negros que você nunca viu. Já me viram já. Eu acho. Eu ouvi o carinha atirando. Sei lá. Não entendo nem como, a gente vai ter que ir matar. Espera o outro ir para o outro lado. Olha, eu toco uma granada e corro atrás desse outro aqui. Caraca. Granada não funcionou. Suado. Já não sei. Minha. Minha. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos lá. Que maldito, véi. Quase morri. Onde vem esses caras? Tá, vamos continuar. Meu Deus, véi. Morri duas vezes já nesse lugar. Bem-vindo ao Berlim, Mascowicz. Eu vou ter certeza que ninguém nos deixe, nosso helicóptero. Talvez você possa fazer algo sobre esses problemas aqui. Tente não terá o Fergis morto, por favor. Ele está fora de armazenamento e essencialmente sem defesa. Por favor. O que você está dizendo sobre mim? Ela diz que não tem nada, mas você finalmente tem os armazenamento e armazenamento. E aí? Tchau, tchau. Tchau, Blasco. Estou saindo agora. Tchau, Blasco. 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 estamos em um fenster de novo pela sei lá quantas vezes a gente foi no old blood a gente tá aqui agora a gente veio no the new order no começo se bem que no do de blood é diferente né ou acho que não não é o mesmo sim e eu tô perdido é aqui que tem que vir é este é o dia o 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